Unidas Seminovos, facilitando a sua vida e fazendo bons negócios. Nós estamos aqui com dois carros zero quilômetros para dar um exemplo bem legal para você. Não é isso, Fabiano? É isso aí, Mário. O exemplo é que carros nossos são todos tirados zero direto do fabricante. Não temos outro fornecedor. Fornecedor é zero. Então você vai ter procedência. E aqui tem vários exemplos de carros de vários nacionais importados. Nacionais importados. Temos Uno, temos Prisma, temos Jeep, temos Kicks, temos Etios. Temos vários carros. Temos carros para todos os gostos. E ainda facilitando para você a sua entrada, tá? Em até 10 vezes no cartão. Vem aqui fazer negócio na Unidas Seminovos, Avenida Valdemar Alves. 1733. E o telefone? 3304-4003. Aproveita, oportunidade única para você.